Hey guys, a gente sempre aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial nós que estamos chegando aí cada vez mais no avançado, que estamos progredindo cada vez mais e essa aula é super importante e é uma daquelas aulas que vão fazer muita diferença no seu aprendizado no seu processo de homofluência, porque é uma aula sobre condicionais, na verdade é a terceira condicional a gente já teve a nossa aula sobre a primeira, sobre a segunda, porque se eu não me engano foram duas aulas atrás se eu não estou enganado, a primeira foi no intermediário, agora a gente está no nível avançado então chegou a hora de nós estudarmos sobre a terceira condicional então assim, é muito, muito importante galera, que vocês estudem a primeira condicional e a segunda condicional e que você domine isso, não é só estudar, tipo, beleza, estudei não, que você saiba fazer uma frase com a primeira condicional, na afirmação, interrogação, negação que você saiba fazer a mesma coisa com a segunda condicional por que isso? Porque agora que a gente vai chegando cada vez com assuntos, com conteúdos mais densos com um certo grau de dificuldade se você não tem um domínio daquilo que foi estudado anteriormente do que seria o básico para o que a gente vai ver a partir de agora você vai ter dificuldade por isso que eu falo assim, avançado não é difícil o problema é o seguinte, que a galera não tem um domínio legal do intermediário, nem do básico, e aí vai para o avançado então se você não domina, por exemplo, como fazer uma frase, interrogação, negação, o que é um particípio se você não domina esses conteúdos, vai chegar no avançado, tudo isso é visto de novo só que é visto não no sentido de te ensinar, porque espera-se que você já sabe usar esses elementos é visto no sentido de já aplicando um novo conteúdo por exemplo, aqui a gente vai aprender na terceira condicional, a gente tem o participio, a gente tem o would se você não tem o domínio desses elementos, você vai ter dificuldade aí você vai falar, ah, o avançado é difícil, não é difícil o problema é que você talvez não tenha uma base lá do básico do intermediário então eu super recomendo que antes de você fazer essa aula se você não domina, procure aqui as aulas sobre primeira e segunda condicional lembrando também que aqui nessa aula você tem PDF e MP3 para você poder baixar e realmente fixar o conteúdo e aprender mais, porque é o que eu falo assim, aprender aprender não é só sentar e esperar o milagre acontecer você tem que colocar a mão na massa, tem que fazer os exercícios ficou na dúvida, coloca nos comentários que aí eu vou te ajudar inclusive falando em comentários, se você não está inscrito no canal já se inscreva no canal, já deixa o seu joinha, aquele joinha maroto aqui no vídeo chama os contatinhos, chama os coleguinhas, chama todo mundo para poder se inscrever no canal e dá uma fortalecida aí no meu canal, beleza galera? estou contando com vocês, hein? então bora ao que interessa que é estudarmos sobre a terceira condicional bem, a terceira condicional, como todas as condicionais ela está falando de uma coisa que poderia ser diferente você tem uma situação e aquela situação, se tivesse acontecido ou se não tivesse acontecido, resultaria em outro resultado a terceira condicional, ela está querendo dizer de coisas que se tivessem acontecido no passado, teria tido um outro resultado também no passado, é basicamente como se estivesse só falando do passado digamos assim, tenta internalizar dessa forma então um exemplo assim, em português mesmo se eu tivesse guardado dinheiro, eu teria comprado um carro ou eu teria comprado uma casa percebe? então eu estou falando de uma estrutura de tudo no passado se eu tivesse guardado dinheiro no ano passado, eu teria comprado um carro no ano passado então é tudo relacionado ao passado então terceira condicional é para falar de coisas que aconteceram no passado ou que não aconteceram no passado, que resultaria em algo diferente também no passado então essa é a diferença entre a primeira e a segunda condicional olha um exemplo aí se nós não tivéssemos agido rapidamente, o fogo teria matado muitas plantas e animais ou seja, as duas situações aconteceram no passado se eles não tivessem agido, teria matado muitos animais e plantas vamos dar uma olhada aqui nas estruturas para você entender o que eu coloco quais são os elementos que estão presentes em uma frase que contém a terceira condicional então acompanha aí a tabelinha, olha eu tenho aqui o if clause if they had worn boots, se eles tivessem calçado, tivessem vestido botas eles não teriam pego, não teriam tido bolha blisters é bolha, they wouldn't have gotten blisters então se eles tivessem calçado botas, eles não teriam tido bolhas beleza, qual que é a estrutura aqui ó no if clause é o que, é o if mais pessoa mais had mais verbo no particípio então gente, foca nisso daqui ó é had mais verbo no particípio tá, muito importante isso depois, no main clause, que é tipo assim aqui é a situação e o main clause seria a consequência dessa situação ou a não consequência né no caso que aqui é uma negativa, they wouldn't have então é o would mais o have mais o verbo no particípio tá gente aqui também é o verbo no particípio se você não sabe o que é particípio, significa que você não tá no avançado então volta pras aulas intermediárias e dá uma revisada lá que lá eu ensino tudinho sobre isso daí então beleza, essa é a estrutura tá foquem na estrutura e claro, além de você focar na estrutura focar na ideia né, o que que tá querendo falar o que que a gente quer falar quando a gente utiliza a terceira condicional vamos dar mais uma olhada aqui ah, aqui tá wouldn't né então ao invés de eu falar would, seria wouldn't aqui, na verdade, em qualquer uma dessas situações a frase poderia ser afirmativa ou negativa vai depender do que você quer passar pode ser interrogativa também que eu vou trazer o exemplo mas assim, eu tô querendo mostrar pra vocês só a estrutura como que é construído então eu tenho no if clause é o if mais o had mais o verbo no particípio tá e depois eu tenho o main clause que é o would ou wouldn't mais o have mais o verbo no particípio vamos dar mais uma olhada aqui ó if I had followed his advice se eu tivesse seguido o seu conselho would I have been happy eu teria sido feliz então aqui gente, a estrutura é a mesma olha, acompanha o mouse ó if I had followed if they had warned estrutura é a mesma if pessoa had followed é o verbo no particípio porque ele vem do verbo follow e aí no main clause eu tenho o mesmo só que observe que é uma interrogação por ser uma interrogação a gente sabe o que? no caso o auxiliar dessa frase aí dessa segunda parte da frase é o would então eu coloco o would na frente da pessoa would I have been happy então eu só inverti as estruturas aí porque por ser uma pergunta né eu coloquei o would antes do sujeito mas se você observar a construção é a mesma é o would, aqui tá o would o have, o have também tá aqui e depois o have eu tenho o verbo no particípio no caso bem é o particípio do be importante, um ponto importante gente observa que aqui eu estou começando a frase com if clause e aí por eu começar com if clause olha aqui o que a gente tem o nosso amiguinho vírgula né o nosso comma, o comma tá aí que é o nosso vírgula agora se eu começo essa mesma frase essa mesma frase só que eu quero falar primeiro da consequência no caso o main clause observa o que que acontece ele não tem mais vírgula tá bom eu vou abrir aqui os dois pra vocês verem que é a mesma frase a única diferença é que eu coloquei a consequência o main clause primeiro e depois o if clause a situação a possibilidade a probabilidade daquilo no final mas a frase é a mesma if clause if they had worn boots if they had worn boots é a mesma coisa main clause they wouldn't have gotten blisters they wouldn't have gotten blisters os dois então é a mesma frase eu só mudei a ordem por eu ter mudado a ordem então eu não quando eu começo com main clause com a consequência daquilo eu não preciso colocar então a vírgula é só isso que muda mas na hora de você falar de verdade assim nem tem diferença a gente não fica pensando o povo que ele falou aí tem vírgula tem povo tem exclamação não você só fala mas isso é importante você saber se você precisar fazer uma redação escrever alguma coisa então lembra disso começou a frase com if clause depois quando você terminar a parte do if clause bota aí a vírgulazinha vamos dar mais uma olhada aqui no próximo exemplo a mesma frase a mesma frase só mudou a ordem e por começar com main clause ele não tem mais a vírgula mas o exemplo aí se nós não tivéssemos encontrado ele ou encontrado então ele teria morrido outro exemplo if ah interessante aqui olha esses exemplos que eu trouxe aqui o if we hadn't ele está negativo então olha aqui acompanha o mouse aqui olha está vendo if mais pessoa mais heads esse heads pode ser o hadn't também tá gente importante isso então ele pode também estar negativo o if e aqui o would deixa eu só botar aqui para vocês poderem anotar pode ser o wouldn't mas a ideia é a mesma tanto afirmação ou negação aqui outro exemplo if I'd esse heads também tá importante ó ao invés de eu falar I had eu posso falar I'd então a forma contraída é muito usado também então if I'd followed his advice would I have been happy então só esses termos importantes para vocês observarem o heads pode vir na forma negativa que aí fica hadn't e o heads ele pode ficar contraído também tá então fiquem atentos a isso aí vai ter exercício daqui a pouco para poder fixar mais esses conteúdos também ó think complete the rules if clause então falando um pouquinho sobre o if clause use the perfect então o if clause ele usa o que? o if é a primeira parte ó ele usa o past perfect lembra da nossa aula de past perfect? past perfect é o que? é o head é o head mais o verbo no participio então o if clause ele é construído com o past perfect por isso que eu tenho head ou head ou hadn't mais o verbo no participio e o main clause é construído como? nós usamos tá na na plus past participio a gente utiliza would have então o main clause é would have mais o verbo no participio ó we use the third conditional to talk about things that nós usamos a terceira condicional para falar sobre coisas que não aconteceram we can use the contractions apóstolo for de apóstolo for gente eu esqueci o nome disso eu sempre falo virgulazinha flutuante por causa da minha aluna que fala virgulazinha flutuante aí eu acho que eu não sei essa virgulazinha flutuante aí então a gente usa virgulazinha flutuante com o de que é o had ou hadn't pra poder né contrair o had not o virgulazinha flutuante com o de pode ser o would também e o would então a gente pode fazer todas essas formas contraídas aí durante a terceira condicional show bora aqui ó watch out cuidado o que é que tá falando aí que na terceira condicional o if clause nós usamos o had mais o participio e não é o would have mais o participio tá é um erro que as pessoas cometem olha aqui onde normalmente tá o eu ó acompanha o mouse not você não vai falar if i would have worn a hat i would have gotten a sunburn então não é if i would have worn né if i had worn a hat i wouldn't have gotten a sunburn então foca aqui ó if i had worn essa é a estrutura do if clause e não if i would have worn tá ponto importante isso mas vamos praticar um pouquinho mais bora agora gente fazer os nossos exercícios lógico né então esse é aquele momento que separa meninos de homens e meninas de mulheres a galera que quer aprender mesmo vai fazer o seguinte vai dar pausa agora vai olhar essas atividades aí e vai responder aí no seu caderninho no seu celular onde você tiver possibilidade de responder essas perguntas que estão aí então você vai completar as sentenças com a terceira condicional né dos verbos que estão em parênteses então observa o exemplo olha if i espaço em branco earlier i espaço em branco debus os verbos que estão em parênteses seria arrive que seria na primeira parte e o not miss que é uma negação na segunda parte e aí o que que eu falo pra vocês sempre assim é uma dica que eu dou sempre que você vai estar trabalhando condicional observa primeiro onde que está o if porque você achando o if você sabe que é o que had mais participio e aí depois a outra parte fica fácil que seria o que would ou would lembrando que pode ser afirmativo ou negativo você tem que olhar a frase tá eu tô botando a afirmação mas saiba que pode ser negação e pode ser interrogação também então o would seria would have mais participio tá então essa é a estrutura gente então sempre foca em encontrar primeiro o if aqui no exemplo eu achei o if então eu sei que aqui é o que o had mas o verbo não participio o verbo que participio arrive arrived depois eu tenho então se eu achei o if a outra parte vai ser o would então o would seria o que como é negação não vai ser o would vai ser o don't have porque é obrigado e aí o verbo no participio miss que fica missed então galerinha dá pausa agora no vídeo e bota a cachorra pra pensar pra trabalhar e responder isso daí tá só volta da play quando você terminar de responder tudo isso então bora lá acreditando que o senhor e a senhorita de fato seguiram as minhas recomendações bora fazer as correções aqui ó então o primeiro if do to medical school she a doctor gente então foca no if ó achei o if então eu sei que é if Joe qual que é a estrutura had mas o verbo do participio o verbo do participio de go é gone if Joe had gone depois eu sei que é a estrutura would have e aí a afirmação become então would have become participio do become é become ó número 2 all right team if the goalkeeper that go então onde que tá o if o if tá aqui na segunda parte então if the goalkeeper qual que é a estrutura had ah mas é not safe então se é not safe é hadn't negativo if the goalkeeper hadn't verbo do participio save save it e aqui então eu sei que a estrutura would have então our team would have lost ou o participio de luz é lost if the goalkeeper hadn't negativo save it ó número 3 team tananã you are present if he tananã it was your birthday então beleza eu sei que as frases são afirmativas a frase é afirmativa buy and know então eu sei que a segunda parte é onde tá o if if he estrutura qual é if he had qual que é o participio do know é o known ok então a primeira parte isso aqui é team afirmação would have bought né participe do buy but you are present if he had known it was your birthday beleza então é fácil gente só você achar o if ó o quarto onde tá o if tá lá no início então if i ok eu tenho que usar o had porque é a afirmação if i had qual que é o participio do have had if i had had aí ele contraiu né if i'd had more time i já usei o if então agora você quer would have would have visited more museums in paris então se eu tivesse tido mais tempo eu teria visitado mais museus em paris a frase toda é afirmativa número 5 louis tananã exames if he tananã as duas frases as duas partes da frase são negativas ó not past not study eu sei o que que o if tá lá atrás então se o if tá lá atrás aqui vai ser would não vai ser would porque é negativo então vai ser wouldn't então louis wouldn't have past a estrutura wouldn't have mais o verbo no participio do past past the exams if he negação então é hadn't studied participio do study studied gente então é isso vocês viram que não é difícil né se você pegar a estrutura é simples é if mais had ou hadn't mais o verbo no participio depois would ou wouldn't mais o have mais o verbo no participio aí ele é igual pra todas as pessoas não tem nada que você conjugar modificar nada você só vai observar afirmação interrogação negação mas aí você já sabe como constrói uma frase afirmativa uma frase interrogativa negativa por isso que eu falo assim quando chega no avançado fica muito fácil se você tem uma base legal porque a estrutura gramatical é a mesma é a mesma pô would negação would vai ser sempre would interrogação eu tenho que colocar um auxiliar no início da frase então assim não tem muito segredo não tem muito mistério mas por isso que eu falo tem que ter uma base top um intermediário legal pra você poder realmente avançar e chegar no avançado né gente então galera é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo então se você não está inscrito no canal se inscreva no canal curte comenta dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem alguns links legais que podem te ajudar e me siga nas redes sociais no instagram no twitter no facebook enfim dá uma olhada dá uma fuçada aqui na descrição desse vídeo que tem muita coisa legal que pode te ajudar então é isso ficou na dúvida coloque nos comentários que eu tiro as suas dúvidas também so that's it guys see you bye bye Música 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 Música